Um tema polêmico. No cartão de visita desse sábado, eu recebo a Procuradora Regional da República e Presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República, Eugênia Augusta. Ele é autora do livro Direito das Pessoas com Deficiência e vai falar da sua luta pela inclusão das pessoas com necessidades especiais na sociedade. Além disso, vamos conferir as aventuras do nosso professor correspondente em Nova York, Léo Reis. Espero você nesse sábado. Até lá!